Não era pra você te apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, sem me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu soube muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e clora, meu bem, eu não vou E pega o seu povo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clora, meu bem, eu não vou Chora, me liga e clora, meu bem, eu vou te salvar Chora, me liga e clora, meu bem, eu não vou Pede seu povo, pede seu povo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clora, meu bem, eu não vou Pede seu povo, pede seu povo, pede seu povo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clora, meu bem, eu não vou Pede seu povo, pede seu povo, pede seu povo Pede seu povo, pede seu povo, pede seu povo, pede seu povo Pede seu povo, 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 p Tchau, tchau.